Será que é possível encontrar algum lugar que venda equipamentos de café ou pelo menos alguns acessórios baratos? Outro dia eu visitei algumas cafeterias na Zona Sul do Rio de Janeiro com o meu amigo Pedro do Faz um Café e com a minha amiga Cindy e eu falei que a Zona Sul é um bom lugar para procurar por cafeterias. Mas hoje eu vou dar um outro motivo para você incluir a Zona Sul no seu roteiro do café. Galera, mais um dos motivos de escolher a Zona Sul como um lugar para visitar café seria a Daiso. Porque aqui tem equipamentos de café, você encontra porta-filtro, mas a melhor coisa para mim são os filtros que tem filtro de V60 e muito barato, cara. O Pedro está aqui visitando a Daiso. Tu nunca veio aqui, né, cara? Muito bem, cara. Mas tem bastante coisa legal, cara. Tem um monte de coisa que é legal para comprar, mas você não precisa, mas você acaba comprando. Aqui, o que eu falei, tem filtro de café para caramba e são legais. Assim, esses, os naturais, eles dão um pouquinho de gosto no café, mas pelo preço aqui. Compensa bastante, pô. 10 reais, 40 filtros de V60, sabe? Compensa bastante. Tem esses aqui que são os brancos, mas só que hoje só tem de Melita, né? Então, tem essa desvantagem. O que é o truque que fica legal? Cara, eu acho que esse mesmo... Eu acho que esse aqui que fica legal aí. 2 e 4. É. Esse aqui é o mesmo da Melita? É, funciona perfeito. Esse aqui, na verdade... Esse aqui é o que fica menorzinho na Melita. Ele é da linha N. Ele vai funcionar naquele Melita de porcelana, naquele Melita de dois furos. Entendeu? E no Kleber, né? O Kleber fica perfeito. Entendeu? É um filtro de Kleber. Bom. Bom. Se a gente for parar para pensar, um pacote de filtro de Rario, assim, o normal, original, custa aproximadamente uns 60 reais com 100 unidades. Ou seja, 60 centavos por filtro. Já os da Daiso vêm em pacotes de 40 unidades e custam 10 reais. Isso aí dá mais ou menos uns... É, peraí... Sobe um, vai dois... Uns 25 centavos por filtro. É bem mais barato. Mas será que é bom? Será que pelo fato de ser assim, esse filtro natural, interfere tanto assim no sabor? Vou fazer um comparativo. E não só de filtros de verdade. É possível encontrar alguns métodos nela também. Nada de mais. Mas tem. Também tem prensa francesa. Tem filtro conos. Esse moedor aqui. Tem até moedor, cara. Tem até moedor aqui. Tem quatro furos embaixo. Cara... 10 reais. É 10 reais, sabe? Meio que... Qualquer coisa fica... De enfeite. Ai, bem fraquinha essa prança. Tem uma coisa que o pessoal não percebe. Que assim, essas mais simples, a temperatura não segura muito tempo. Então você perde temperatura aqui enquanto você está fazendo a extração do café. Exato. Não é nem a questão só da... Da malha, né? Da malha de metal que é inferior. Mas a qualidade do vidro vai interferindo na extração. Porque vai perdendo temperatura e você não consegue ter uma constância tão forte na extração. Mas essas prancinhas aqui, simplesinhas, eu acho legal comprar pra servir de jarra. De jarra. Facilita pra caramba. De jarra de dreno. Tem jarra aqui? De jarra de... Cara, eu acho que se tiver, é pra lá. Jarra? Jarra, é. Cara, deve ter por aqui, a parte de porcelana, é. Não, não tinha jarra na Dyson. Mas a gente encontrou alguns acessórios que podem ajudar a equipar só numa cafeteria, como... Copinho legal aqui pra expresso. Ó, copinho maneirinho mesmo. O que é isso aí? Bota filtro. Caraca, bota filtro, bota filtro. Porque tu bota aqui o... Pô, maneiro. Ah, esses negócios são aqueles negócios de... Tipo de bartender, né? É. É, isso é legal. Esse não segura tanta água, né? É, aquele é bem rasinho, né? Ah, timerzinho. Ah, timerzinho, cara. Os timerzinhos assim pra... Calcular o tempo da extração é bom. Termômetro com o temporizador? É, aí, pra botar na chaleira. Pô, maneiro, né? Pra botar na chaleira isso aqui é legal. Eu gosto, na verdade, eu gosto daquele que tem isso aqui, é... Não vai ter o temporizador, né? Mas... Que é dobrável, essa cabeça. Fih, pra quem quiser, você tem uma organização de café, né? Os pacotes. Sim, cara. Em vez de deixar jogado na mesa, aqui, ó. Os pacotinhos são uma parada maneirinha. Isso aí seria legal, cara. É bonitinho também. Bom, é praticamente isso que se encontra relacionado a café na Daiso. Pelo menos nessa Daiso que eu fui, que fica no Rio Sul, no Shopping Rio Sul, aqui no Rio de Janeiro. E agora eu vou fazer aquele comparativo do filtro amarelo da Daiso, o filtro natural da Daiso, com o filtro branco original da Rario. Aqui, pessoal. As primeiras diferenças físicas que a gente consegue reparar entre os dois filtros é que no da Rario, pelo menos esse aqui que eu comprei, ele vem com essa abinha que facilita aqui pra gente... Pra gente abrir o filtro e a costura dele é bem mais grossa do que a costura do da Daiso, que também não tem abinha. O papel, o da Daiso, ele parece ser um pouquinho mais crespo do que o da Rario, mas uma diferença mínima. E esse comparativo vai funcionar da seguinte maneira. Eu tô aqui com dois vezes 60, eu vou fazer uma extração em um e, simultaneamente, no outro, com a mesma regulagem, mesma moagem, mesma temperatura, mesma água, mesmo tudo. A única variável vai ser o filtro. Show de bola! Esse aqui é o café feito com o filtro branco da Rario e esse aqui é o café feito com o filtro amarelo da Daiso. Vamos provar. Antes de eu falar do resultado em relação a sabor, deixa eu dar um outro dado que eu achei interessante. Os dois filtros passaram o café no mesmo tempo. Exatamente no mesmo tempo a borra secou. Então, isso eu achei bem, bem legal. Porque, às vezes, você compra um filtro de outra marca que demora mais a passar o café e dá mais diferença ainda. Mas, agora, se eu fosse escolher um filtro em relação à qualidade, em relação à qualidade de sabor, com certeza eu escolheria o da Rario, porque, na minha percepção, ele entrega uma bebida mais limpa e interfere menos no sabor do café. Eu preferi a extração com o filtro da Rario. Eu não sei se é porque eu estou comparando lado a lado, mas o gosto de papel do filtro da Daiso fica bem perceptível. Mas, assim, para não pensar que o filtro da Rario custa 60 centavos e o da Daiso custa 25, é muito bom. Ele entrega um resultado muito bom, é um excelente custo-benefício. É esse que eu tento passar aqui nesse vídeo. Então, se você quiser economizar um pouquinho, pode comprar o filtro da Daiso, porque ele vai te entregar um bom café. E, assim, pelo custo-benefício, vale a pena. E é isso. Fechamos esse vídeo por aqui. Eu espero que ele possa ter te ajudado de alguma forma. E um beijo pra vocês.